Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente você está precisando de um smartphone novo ou um tablet ou ambos. Então tenha certeza que eu vou te auxiliar em uma possível compra ou compras com esses lançamentos da Blackview que já estão disponíveis. Clica aqui embaixo no descritivo, cupom de desconto nem vai precisar porque já cada um deles está com 45% de desconto para o tablet e 50% de desconto para o celular, cara. E ó, importante citar, nunca mais esse valor chegará tão baixo. Então até depois do dia 13 de janeiro acabou, se finir, perdeu, esquece se você não aproveitar essas promoções. Então a começar pelo tablet, que é o Oskal Pad 10. Possui 10.1 polegadas, Android 12, processador Octa-Core, Unisoc T606, com 8GB de RAM sendo expansível para mais 6, ou seja, totalizando 14GB de RAM. Com 128GB de armazenamento. Você também vai conseguir colocar o seu micro SD de até 1TB, gente. Se você é o tipo de pessoa que viaja muito, ou então que você gosta de trabalhar na cafeteria ou no shopping, leve essa carinha na mochila. Ele é muito leve, muito fino e tem compatibilidade com teclado Bluetooth e mouse Bluetooth. Além, aí vem a cerejinha do bolo. O modo desktop. Aí, cara, ó, matou questão. Pô, mas eu faço o vídeo chamado, e aí? Normalmente nos tablets, a camerazinha fica em cima com o tablet nessa posição, certo? Agora, tem a marca lá dos tablets bizarramente caro. Botou aqui assim, né? Por quê? Porque é como se fosse um laptop. A tela tá aqui no meio, né? A webcam. Mesmo esquema, gente. Esse carinha também possui a webcam no meio da tela ali. E câmera traseira para você registrar seus momentos e vídeos de 13 megapixels. Importante citar que esse cara também traz o protocolo que tá escrito aí, ó, que é justamente aquele carinha que vai fazer a sua Netflix, o seu Disney Plus, ou seja, o seu streaming, rodar em HD. E aliado a isso, é claro, o sonzinho estéreo com duas saídas para, ó, fechar o barco. Você vai poder assistir a sua série, vai poder conferir o canal do Mazeto, em qualquer lugar que você esteja, com um sonzinho de qualidade. Tem também GPS. Galera dos carros aí, ó, mais humildes, né? Isso que tem carro mesmo, né? Mas enfim, é outra ideia de uso. Quem não tem aquela central de mídia, aquela telona embutida ali, meu irmão, bota esse tablet e compra um adaptadorzinho para ele, porque ele tem GPS. Você vai poder ali verificar seu mapa desse tamanho em 10.1 polegadas. Mais um tipo de uso que vai te trazer praticidade para o Tab 10. A próxima... Chega, chega aqui, chega aqui. Se você está nesse vídeo e ainda não deixou seu like aí, ó, lembra que eu estou te dando uma dica de hormos. Então deixa o like aqui, ajuda esse vídeo a chegar a muito mais gente. E agora vamos falar do smartphone BV9200. O cara aí que traz o processador Octa-Core da Helio. O G96 com 8 GB de RAM expansivo também, mais 6, ou seja, totalizando 14 GB de RAM. Mais 256 GB de RAM, também expansivo. Meu Deus do céu, 256 GB de ROM. Mais 1 TB que você pode colocar ali, só isso. Tela de 6.6 polegadas Full HD com taxa de atualização 120 Hz. Tem certificação contra aquela luzinha azul. E já que estamos falando de um celular rugged, né, aqueles mega ultra protegidos. Tem IP68, tem IP69K, que é aquela que você pode entrar na água do mar, pode entrar na sauna. Tem o padrão militar bizarro, que é o padrão lá, um metro e meio de queda de boa, vai rolar escada de boa, passa um carro devagar por cima de boa, criança isola de boa, entendeu? E o vidro, é claro, tem que seguir também um bocado dessa proteção. E aí traz o Gorilla Glass 5. Na câmera frontal possuímos 16 MP, um sensor Samsung. E na câmera traseira, né, tem ali o sensor principal de 50 MP, que é um Samsung ISOCELL JN1 com inteligência artificial. Inclusive tem uma luzinha ali atrás que fica piscando. Também possui um sensor que vai funcionar tanto pra ultra grande angular, quanto pra uma ultra macro, que eles estão chamando de 1 cm. Fora o sensorzinho de desfoque de fundo de 0.3 MP. E aí lembra, né, pô, ele é impermeável, então você vai poder tirar foto embaixo da água, gravar seus vídeos. Ele tem, claro, o NFC, pra você pagar usando o seu wallet da Google. E, cara, sou um Harman Kardon. Vocês têm noção do que é isso? Depois você dá uma googleada no que é isso. Harman Kardon. Harman Kardon. Eu sei que agora vocês têm todo um arcabouço de conhecimento de dois produtos que, cara, são muito bons em custo-benefício, que você não vai achar nada que seja próximo desse valor no mercado brasileiro, a não ser o quê? Com as especificações, parte de hardware, abaixo do que eu citei aqui. Como forma de agradecimento, eu sempre peço aqui, cara, é 0800. Deixa seu like, comente a palavra barba, se você não comentou. Bota aqui embaixo o barba, que isso ajuda o YouTube a divulgar mais o meu vídeo. E aí não precisa você ficar com vergonha e botar naquele botãozinho lá, compartilhar. Aí joga no grupo da família, mas, às vezes, é uma situação que fica meio chata. Então, simples, like e comenta alguma coisa. Isso é muito importante, vocês não têm noção. É isso que faz o canal crescer. Ficando comigo por mais alguns segundos, vocês verão um card de cada lado aqui, ó. Em 3, 2, 1... Domoriga todos aí, basta!